E o Ângelo, novo menino da Vila do Santos, estreou na Copa Libertadores da América com 16 anos, já bagunçou a defesa do Deportivo Lara e já interessa aos grandes clubes europeus. Será que existe alguma chance do Ângelo ser negociado com algum clube europeu? Já nesse exato momento? Você vai saber isso agora. Nesse vídeo aqui, eu sou o Samir Carvalho, se inscreva no canal, ative as notificações para você ficar ligado em tudo que acontece do mercado da bola e dos bastidores do seu time. Antes de falar do Ângelo e do interesse dos clubes europeus, eu quero dizer que esse vídeo aqui tem o apoio do jornal Diário do Litoral. Você pode, inclusive, acessar esse vídeo e ver outros vídeos do canal Café do Setorista no site do Diário do Litoral e também nas mídias sociais do Diário do Litoral. Então você pode acessar diariodolitoral.com.br. E também o canal do Setorista, o Café do Setorista, ele tem o apoio do Rei do Café, onde você encontra o melhor café de Santos e, com certeza, um dos melhores cafés do Brasil, porque o Rei do Café só trabalha com café de alta qualidade. Você pode também comprar pelo delivery no reidocafé.com.br. Bom, falando do Ângelo, o jogador estreou pelo Santos na Copa Libertadores da América. Estreou, aliás, na Copa Libertadores da América pelo Santos com 16 anos e fez uma bela partida. Principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo ele cansou um pouco, mas no primeiro tempo demonstrou muita personalidade, caiu para dentro da marcação, tentou até um elástico, mas nós não vamos gravar esse vídeo para falar da qualidade técnica ou também de algum posicionamento tático do Ângelo, não. Nós vamos falar aqui da questão do mercado da bola, do futebol europeu e dos bastidores. Existe alguma chance do Ângelo ser negociado com o futebol europeu? Hoje não chegou nenhuma proposta na mesa do Santos. Essa é a notícia boa para o torcedor santista ou ruim, né? Porque pode pintar muita grana aí também para os cofres do clube. É bom a gente entender o seguinte, eu conversei com pessoas ligadas ao Ângelo e conversei também com pessoas da diretoria do Santos ligadas à diretoria do Santos. Não chegou proposta na mesa nem do Santos, nem também do staff do jogador. Mas isso não quer dizer que não possa ocorrer alguma negociação. Por quê? Porque o Ângelo já está sendo observado por diversos clubes europeus. E ele está sendo observado de perto. Saiu uma matéria agora no jornal inglês, que o Liverpool, inclusive, eles manchetaram dessa forma, que o Liverpool está de olho no novo Rodrigo do Santos. Lembrando que o Rodrigo também foi jovem, se transferiu para o Real Madrid. Então o Ângelo interessa aos grandes clubes europeus. Eu tenho informações que não somente o Liverpool, mas outros clubes ingleses observam de perto o jogador. Não é só o Liverpool na Inglaterra. Ele é muito bem falado já há algum tempo na Inglaterra. Então pode pintar em uma proposta, não só do Liverpool, mas também de outros clubes. E o Real Madrid também está sempre na parada. Já levou o Rodrigo, lá atrás levou o Robinho. E sempre está atento com os jogadores que o Santos revela, principalmente os atacantes que o Santos revela na sua base. Então é bom a gente ficar ligado, porque o Ângelo tem muito potencial. Eu já conhecia o Ângelo, já ouvia muito falar dele. As pessoas no Santos, eu tenho fontes ali em todas as áreas do Santos e é uma unanimidade. Todo mundo fala bem do Ângelo. E se eu conhecia, se eu falo bem, se eu já sabia que o jogador joga muito bem, você imagine os olheiros dos grandes clubes europeus se não sabiam também. É claro que sabiam, mesmo antes da estreia. Aí o jogador estreia, vai muito bem, mostra a personalidade jogando na equipe principal do Santos. Estreia numa Libertadores com 16 anos, não sente a camisa, dribla. É um jogador muito vertical, vai para cima da marcação, tem profundidade, tenta dar elástico. Já chamou atenção muito mais e reforçou aquilo que todo mundo já sabia, que se trata aí de um jogador muito promissor e que pode sim jogar no futebol europeu. Mais detalhes aqui nesse vídeo, em relação à multa recisória do jogador. O Ângelo, o Santos tentou renovar o contrato dele com uma multa recisória de 100 milhões de euros, mas o acordo foi fechado em 60 milhões de euros. A renovação foi fechada com essa multa de 60 milhões de euros. É muito dinheiro? Para o futebol brasileiro é muito dinheiro. Se trata aí de cerca de 400 milhões de reais, mas para o futebol europeu isso não é inviável. Eles podem chegar aqui e pagar a multa recisória de 60 milhões de euros e contratarem o jogador. A questão é, o Ângelo não pode ser negociado agora, porque ele é menor de idade, tem apenas 16 anos, e ele só vai alcançar, ele só vai chegar aos 18 anos em abril de 2022. Então o Santos não pode agora negociar o jogador, pelo menos o jogador não pode se transferir, ou melhor dizendo, mas pode negociar o jogador sim. Pode chegar a um acordo com um grande clube europeu e o clube pagar a multa recisória, isso seria até uma boa para o Santos nesse sentido, porque está precisando de dinheiro, e ainda ficar com o jogador até ele completar 18 anos de idade. Vamos aguardar para saber se o Ângelo vai continuar ainda despertando o interesse dos clubes europeus, isso eu tenho certeza que sim, é claro que ele vai precisar mostrar isso em campo, e vamos aguardar se vai chegar alguma proposta na mesa do Santos ou na mesa do staff do jogador, e você vai saber aqui no Café do Setorista. Fica ligado, ativa aí as notificações, se inscreve no canal e ativa as notificações, o sininho, porque se chegar uma proposta para o Ângelo, para qualquer outro jogador, e qualquer outro assunto do mercado da bola, seja do Santos ou dos demais clubes do Brasil, eu vou tentar trazer aqui em primeira mão para você. Forte abraço, valeu!